Booty Camp é minha casa, quem cair comigo vai estar vendado, filha da puta Que vontade de tomar um café, cara Pra que eu fui dar play na partida agora, antes do café, matou, antes do café da tarde, não Desgraçado Vou descontar minha raiva agora nesses caras aqui, meu irmão Qual é, rapaziada? Cadê todo mundo, galera? Não me decepciona, não Caraca, tem muita gente, é passo pra todo lado Cabeça de porco Cabeça de porco Tá em cima, gatinha, calma que eu vou te botar pra mamar Em alguns momentos, vou te dar o que você quer Leite de cavalo direto da fonte? Caralho Eu acho que aquele meu primeiro tiro não contou dano, hein Ou será que não pegou na boca? Devia ter pegado na boca, né? Não pegou na boca, não deu Caraca, muita gente andando, mano, tá doido Não entra não que é pior Vou finalizar, senão vão roubar minha kill, tá ligado? Eu sei que nego aqui é ladrão pra caralho Se não finaliza, já era, mané Nossa! Que jogada foi essa, maluco? Além do tempo e espaço Os caras tão me dando uns olhés aqui que eu tô até perdido pra te falar a verdade Tu pulou, seu corno? Não me deixa bolado não, hein, rapaziada Não me deixa bolado não que eu já tô até tranquilo pra falar a verdade Tô tranquilo, quero continuar assim E tu, vacilão, que tá assistindo o vídeo aí Tu mesmo, tô falando contigo, porra Não se inscreveu no canal ainda, cara? Tá de vacilação? Só se inscreve nessa porra, se for no tele, hein Deixa gostinho aí pra dar aquela moral Achou que ia roubar aqui o seu merda! Achou errado Achou que ia levar essa aqui o fácil, né, cara? Achou que ia levar meu bote Tu vai levar meu bote, sim Já levou meu bote Ai, minha bilhuzinha O cara achou que ia levar essa aqui o limpa pra casa Tá maluco Faltou bom senso Faltou bom senso e sapiência Tomou-lhe lindo Tomou-lhe linda Daqui nós vai pra onde, parceiro? Calma Calma, padrinho Calma, meu padrinho Que nem assim, não Linda! Peguei o coelho no pulo É, a mané tá dando pra brincar, hein Mas ninguém não, galera Vamos acabar por aqui mesmo? Porra, tô até depressivo, maluco Fiquei até triste Deu pra farmar 8 kills ainda Caiu uns caras sanguinários aqui, mas Quando o maluco é ruim Ele é ruim de verdade, rapaziada Vocês não sabem como é que é bom ser ruim Preciso de munição 762 pro MB Riozinho Pra fazer aquele estrago Aquela baguncinha na Califórnia Porra, essa parada de ficar falando de baguncinha da Califórnia É porque também o Mike, mano Não sei se vocês estão ligados Ele tá passando necessidade, sabe O Mike lá da SWAT Da baguncinha na SWAT Ele tem um canal no YouTube Acho que é Tenente, não sei o que, cara Não tem como, não vou lembrar Aí, ele tá precisando de ajuda e tal Parece que deram um golpe nele Porque é foda, né, cara O cara é inocente Ele foi gravado Ele foi gravado naquela situação lá Ele não sabia que tava sendo gravado, né Acabou contando aquela história lá zoando Viralizou Teve oportunidade de ganhar dinheiro, né Se fazer na vida Mas aí, chega nesse momento, cara Vários amigos aí por trás Que fingem ser amigos, né E acabam tirando várias vantagens, né Do maluco Inclusive o canal dele, né Ele perdeu até o canal dele Porra, o cara pegou o drop e fugiu, cara Porra, pensei que tu não ia cair, ô Lipão Lipim Caralho Mentira, meu jogo bugou, mano Caralho Caralho Esse iPad tá foda, mano Filho da puta Bora, seu merdinha Caraca, vai ser foda Arruchando esses caras aqui em cima Atira agora Atira agora Filho da puta Só atira quando o outro tá descosta, covardão Se eu morrer aqui, eu paro de jogar, cara Não deita não, filha da puta Te levantaram ainda, Felipe? Cadê o cara que te levantou? Pra eu surrar ele até Bater com o meu pau na cara dele Assoladinha do ministro É assim, galera É assoladinha É no jeito que eu odeio jogar Sun Rock, cara TPP Mas Às vezes bate a saudade Lembrei do tempo que a gente se amou Era a verdade Eu nunca percebi Não dei valor Ai, meu Deus Que saudade do café Não tomei meu cafezinho da tarde Agora magoei Porra, agora eu aborreci firme Nem vou pegar a sniper, cara Porque sniper nesse mapa aqui Não curto muito, não Eu prefiro meter aquele sprayzão Cês tão ligado, né Nem vou pegar A não ser que seja uma WM Se for uma WM, dá pra brincar M249 Vou deixar pra lá Pô, ministro Tu só fala se for rimar Vou pegar esse guile aqui, cara SLR, compensador Deixa eu ver Vou botar o compensadorzinho aqui na berril Berril, famosa, cavalo indomável Ai, maluco andando aqui Ainda bem que é bot Não, mas eu acho que ele spawnou Na verdade, eu acho que esse bot aí Ele spawnou ali em cima de mim Tá ligado? Vocês tão ligado, né Que o bot ele dá spawn Eu tava jogando aqui esses dias Com squad aleatória Caraca, o bot deu spawn na minha frente, mano Eu tava lá na... Passando pelo... Esqueci o nome Passando pela ponte Só que da ponte do outro lado Perto de... De novo Ali do lado de novo Tava passando ali Aí dropei do carro pra matar o maluco Matei o maluco E o bot spawnou Falei, cara, acho que foi a mesma coisa que aconteceu ali Porque ele tava muito perto de mim E se ele tivesse chego andando Eu tinha escutado Provavelmente ele spawnou ali atrás Essa porra é muito estranha, cara De bot ficar dando spawn É muito estranho O que esse cara tava fazendo atrás da pedra Alguém me explica Vamos continuar a ronda, cara Ronda naquele grau Tira aqui na frente, hein Foi isso? Caralho Nem tinha visto esse retardado Esse Ash Games aqui, mano Juro que eu nem tinha visto Eu escutei um tiro Olhei naquela direção Encontrei com o maluco aqui Tem gente aqui Com certeza Deve estar deitado, cara É por isso que eu odeio esse mapa Os maluco ficam deitados A toa E é foda de achar Às vezes tu passa do lado O matagal do cacete Eu acho que o melhor Nessa situação Seria pegar uma posição E marcar, mano Quer trocar tiro, irmão? Então vamos trocar um tiro aí Já que tu quer trocar tiro Já que tu quer trocar tiro Vamos trocar tiro Ah, vai tomar no cu Filha da puta Porra, já era pra ter matado Esse maluco a tempo O cara tá atordoado já Morrendo de medo Vou ter que fazer a boa Pior que eles estão Eu sabia que tinha gente ali em cima, cara Aquela ali é a melhor posição Pra marcar Aí ficar deitado na graminha Tá ligado? Não tem como o cara ver E tu fica lá de boa E eu vou ficar marcando aqui na safe Puxar lá vai ser muito ruim Deve ter uns três Pelo menos Vou ter que meter a soladinha Do ministro Mas tem que usar a estratégia certa, cara Não adianta Tu sair ruxando Pra cima de um squad Que sabe jogar Não adianta Porque os caras vão ficar marcando Não vão dar abertura Aí tu vai ruxar pra cima dos caras Vai tomar prejuízo O ideal é fazer aquele Agressivo passivo Dá umas balas de longe Deixa os malucos ficarem tonteados Dá uns tiros Volta E deixa eles virem pra cima Deixa eles virem pra cima Aí a hora que eles virem pra cima Tu derruba um Derruba outro Derruba outro Derruba outro Aí tu vai e grita Soladinha do ministro Vral Aí tu faz a boa É aí que tu faz a boa O maluco puxando aqui Pra morrer Puxou pra morrer Aí, porra Já tinha te derrubado Agora tu quis morrer de novo Pra mim Esse colete 3 Tá tancando pra caralho Será que vai lá? Vai não Vou finalizar Porque tu é chato Mano Toda hora eu te derrubo Deixa eu dar uma recuada aqui Pra não levar um flanco Ah lá Saber que eles iam flanquear Aqui pela direita Aí morreu Tá vendo galera? É fácil É fácil solar um squad Tá ligado? Tô agressiva pra cima dos caras E os caras que sabem jogar Tá ligado? Se eu vou rushar lá Eu vou morrer Entendeu? Seus burros do caralho Tu não sai rushando Em cima de maluco Que sabe jogar não Igual esse vídeo Desse Takaz Desse maluco aí Desse mongoloide aí Quase me matou Esse merda Tá ligado? Tu não sai rushando Em cima dos caras Que sabem jogar Tu Dá um tapa no cu deles Tá ligado? Tu dá só uma socadinha No rabo Tá ligado? Bota só a cabecinha Pum Aí eles vão ficar bolados Vão falar Caralho O cara me comeu ali Mané Eu tenho que descontar Essa pirocada no meu rabo Aí vai querer ir pra cima de tu Aí quando eles forem pra cima de tu Tu arregaça É assim que a gente sola Entendeu? Não precisa ser na ignorância Vai comendo devagarzinho Bota a cabecinha Tá ligado? Depois tu bota até a metade Vai comendo devagarzinho Fih O nome desse vídeo vai ser Como comer um squad gostosinho Eu já tô pensando nas Thumbnail aqui Caralho Isso é o piso merda Como botar um squad pra mamar Ai caralho É foda Tô cheio de fome Agora chegou naquele momento Do jogo chato Momento chato Tem que pegar esses caras Deitados Faz isso comigo não Faz isso comigo não Agora eu tenho que ficar Me expondo pra alguém Atirar e eu poder ver Eita maluco Tiro pra caralho Bora mano Cadê esses caras? Ah mano Vai tomar no cu Cara Caralho Olha como é que eu morri Pra esse cara mano Dá nem vontade de jogar Essa merda não Eu achei que esse retardado Não tinha nem me visto Eu esqueci que essa porra Desse jogo tá em TPP Tá ligado? Tu pode ver todo mundo Esqueci que essa porra Tava em TPP Cara Demorei um tempão Pra atirar no retardado E morri Vai tomar no cu Jogo lixo Tchau 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 Tchau